Chacina em São João de Miriti. Quatro homens foram assassinados e outros três feridos. O crime pode estar ligado à guerra no tráfico. Na reportagem de Branca Azevedo, você vai ver. A suspeita é que a chacina esteja ligada a uma guerra entre quadrilhas rivais pelo ponto de venda de drogas na região. Cerca de 15 homens estavam reunidos em um terreno na rua Sargento Jorge Monsores, na comunidade Gato Preto, quando homens armados em dois carros chegaram atirando. Quatro homens morreram no local. Outros dois foram baleados e estão internados nos hospitais da posse, em Nova Iguaçu, e de Saracuruna, em Duque de Caxias. Um outro homem teria sido ferido nas nádegas, mas conseguiu fugir com outros sobreviventes. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso. A nossa equipe vai conversar com os parentes das vítimas. A perícia criminal já foi feita. Vamos também fazer todos os exames nos estojos arrecadados e procurar câmaras ao redor.